208 dias. Este é o tempo que falta para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Eu sou o Bruno Vieira e sejam todos muito bem-vindos ao Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Terceiro episódio do quadro Parada das Nações. Hoje vamos continuar na Europa, dessa vez vamos para a Islândia, país que conquistou a simpatia e o carinho dos brasileiros por conta dos vikings, mas também por conta das palmas de trovão que a torcida islandesa faz bastante e é bem legal. A sigla da Islândia é ICE. A estreia da Islândia em Jogos Olímpicos aconteceu no ano de 1912. Entre os anos de 1920 e 1932, por conta da Grande Depressão, não tivemos a Islândia nos Jogos Olímpicos. De 1936 para frente, a Islândia disputou todas as edições de Jogos Olímpicos. Na história dos Jogos Olímpicos, os islandeses conquistaram duas medalhas de prata e duas medalhas de bronze. A Islândia não conseguiu nenhum pódio na Rio 2016. O atletismo, o judô e o handball foram os três esportes que deram medalha para a Islândia. E agora vou falar dos atletas que fizeram parte dessas conquistas. O primeiro atleta é V. Almir Einarsson. Ele que disputou as Olimpíadas de 1956 em Melbourne e foi medalha de prata na prova do salto triplo. Foi a primeira medalha da Islândia em Jogos Olímpicos. A segunda medalha islandesa em Olimpíadas veio no judô categoria até 95 quilos nos Jogos de 1984 em Los Angeles com Bjarni Fridriksson. Ele conquistou a medalha de bronze. A terceira medalha islandesa nas Olimpíadas é a única que foi conquistada por uma mulher. Estou falando de Vlara Flossadotir, que competiu no salto com vara nos Jogos Olímpicos de 2000 em Sydney. Ela conseguiu um salto de 4,50, salto que até hoje é o recorde islandês do salto com vara. E conseguiu a medalha de bronze, a única de uma mulher na história dos Jogos Olímpicos competindo pela Islândia. E a última medalha foi no handball masculino, medalha de prata conquistada em Pequim em 2008. A Islândia acabou perdendo na final para a França e assim perdendo também o sonho da inédita medalha de ouro. Pós-2008, a Islândia teve pouco destaque nos Jogos Olímpicos. Três resultados de mulheres foram os melhores resultados da Islândia desde a medalha conquistada em Pequim em 2008. Em Londres em 2012, o melhor resultado da Islândia foi de Asdis Real Misdotir, ela que competiu no lançamento de dardo e foi a 11ª colocada. Na Rio 2016, duas atletas da natação obtiveram os melhores resultados da Islândia. A primeira é Hiramf Djur Luteris Dottir, que foi a 6ª colocada nos 100 metros nado peito. E a segunda, Eiglo Oski Gustafsson, que foi a 8ª colocada na prova dos 200 metros nado costas. Na atualidade, pessoal, a Islândia não tem nenhuma chance de medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas alguns atletas podem pegar uma final. O primeiro esporte é a natação. Quem se destaca na natação é Anton Svim Mekki. Ele é especialista na prova dos 200 metros nado peito, foi semifinalista no Mundial deste ano e pode sonhar com uma semifinal em Tóquio. O segundo esporte é o atletismo. Quem se destaca é Asdis Real Misdotir, do lançamento de dardo. Ela é uma atleta inconsistente, vai bem num campeonato, vai mal em outro, mas se tiver num dia legal em Tóquio, pode pegar uma final olímpica. E o último esporte, claro, não posso deixar de citar o handball. A Islândia não é mais tão forte como foi no final da década passada, mas ainda tem jogadores bem destacáveis. Os dois destaques principais do time islandês são Aaron Palmerson, ele que é armador pela esquerda, joga no Barcelona da Espanha, e Gudjon Sigurdsson, que é ponta esquerda, joga no PSG da França. A Islândia vai disputar o europeu esse ano e vai depender do europeu para se classificar para a Olimpíada ou para o pré-olímpico mundial. A Islândia está numa sinuca de bico, mas, quem sabe, não consiga uma vaga em Tóquio. Tudo vai depender de suas próprias forças. Este foi mais um vídeo aqui do canal. Eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos. Por favor, deixem seu like, comentem e compartilhem, que vocês vão me ajudar bastante. Eu fui! E aí E aí E aí